Olha, um assalto marcou, de uma certa forma, para um casal. Na semana passada foi registrado um assalto ali na estrada que vai para o povoado Nova Esperança. Mais precisamente, as margens já do rio Tapuio. Como é mais conhecido o rio Tapuio, o Tapuio do Curto. Um assalto que foi registrado por volta de sete da noite. Onde um casal que vinha do povoado Cajueiro, no sentido da cidade, foi abordado por três elementos. Pelo menos um deles armado. Com muita ignorância e truculência, os elementos ordenaram para esse casal descer da moto e entrar para o mato. Humilharam de uma certa forma este casal. E levaram tanto os aparelhos do celular do casal, quanto também uma motocicleta modelo Titã 150, cara de vaca, do Paralama Azul. Essa moto é uma moto 2009. A placa NMP4313 da cidade de Imperatriz. Essa moto pertencia a este casal aqui da cidade que foi assaltado na semana passada ali no Tapuio do Curto. Nós conversamos agora há pouco com a vítima que está ainda traumatizada com tudo o que aconteceu. Segundo ela, não consegue dormir. Não consegue se alimentar ao lembrar do momento de humilhação que ela passou na mira de um revólver dos criminosos. Após anunciar um assalto ali na estrada que vai para o povoado Nova Esperança, no Tapuio do Curto, como é mais conhecido. Nós ouvimos ela. Vamos ouvir atentamente o sofrimento desta mãe de família, mais uma vítima de assalto aqui na cidade de São Mateus. Da última quarta-feira. Da última quarta-feira. Hoje está com oito dias. Você passava com quem nessa hora? Com meu esposo. Com seu esposo. Isso. Quantos elementos saíram do mato? Três. Três. Dois eram mais altos um pouquinho. E o que estava com a arma era mais baixinho, mora em mim. Como foi a ação deles lá naquele momento? Foi. Eu vinha na direção da moto. Meu esposo vinha na garupa. Nós tínhamos justamente vindo buscar um subjeto aqui na rua, né? De noite. Nós tivemos tempo de vim de dia. Passamos o dia trabalhando. Aí quando a gente chegou bem no Tapuio, assim, que desceu a rampazinha do Tapuio, quando o farol bateu na ponte, eles saíram. Os três. De barra da ponte. Aí anunciou a voz de assalto. O movimento deles com força, foram agressivos? Como foi lá? Foram, foram. Foram agressivos. A partir do momento, quando eles botaram a arma na minha cabeça e perguntaram se tinha celular, eu fiquei tão aturdoada que eu não lembrei que eu estava com o celular no corda calça. Aí depois, quando ele foi me apalpar, que eu bati a mão, o celular estava no corda calça. Aí ele ficou zangado. Ele falou, não ficou comigo, mas ficou com o meu marido, né? Porque ele falou que eu não tinha celular. Porque justamente ele não viu na hora que eu botei o celular. Aí ele pegou e falou assim, maluco, tu é doido, tu na frente de uma arma dessa, tu ficar mentindo e tal. Eu falei, não, moça, ele não está mentindo, não. Ele não tinha visto que eu tinha pegado o celular mesmo, não. Aí ele levou para nós para dentro do mato, humilhou nós, mandou nós ficar de joelho. Humilhou, botou o revólver na minha cabeça, botou na cabeça do meu marido. Aí eu pedindo para ele não matar nós, não, porque nós tínhamos três filhos para criar. Ele falou que ele não tinha nada a ver com isso, não que ele não tinha um filho. Comenta humilhante para você. A única coisa que ele tinha na vida era o pai dele ir embora já. Humilhante para você. Humilhante, humilhante demais. Eu estou com trauma até hoje, eu não como, eu não durmo de noite. Só lembrando daquela cena, nem tanto pelos bens materiais, mas pelo sufoco que eu passei naquele momento, entendeu? Porque no meu celular tinha muita recordação da minha filhinha, muita coisa, não tem muita lembrança de família, porque quem tem família é assim, né? Pai de família. Agora vagabundo não está nem para isso, não, porque ele não trabalha.